7 Digital, mostrando que horas de você comprar o seu equipamento como um Duro ou Mil. É um pacotão mais a mesa, mais a cadeira, mais o estabilizador, mais a impressora com jato de ginda colorida, 1749 reais. Quer pagar sem juros? Em 8 sem juros. É isso mesmo, 8 sem juros. E aqui na Vila Mariana o telefone é 55799903. 7 Digital, corra pra cá.